Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Você se escondeu Eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Oh lua cor de prata Oh lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh lua cor de prata 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 Uh lua cor de prata Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Encontrei, numa noite fria e triste você me apareceu Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu Você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Tudo começou Quando eu te encontrei Uma noite fria e triste você me apareceu Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu Você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor 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 Meu amor, como eu gosto de você Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor, quero te entregar Só a você, meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Meu bem, não quero te perder Só a você vou me entregar Meu amor, como eu gosto de você Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor, quero te entregar Só a você, meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Vem me tirar dessa solidão Vem meu amor, como eu gosto de você 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 Tantas vezes por 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 você Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu, quero agora devolver Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer Vou sair por aí, sem destino Chega de mim o que eu vou Vou sair por aí, sem destino Chega de mim o que eu vou Vou sair por aí Me disseram que vocês Nunca esqueceu de mim Eu também estou sofrendo De saudade estou morrendo E o amor volte pra mim Eu soube que você chorou Quando alguém falou em mim Se você não gosta dele E por que não deixa ele Larga tudo e vem pra mim Pra mim Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 Eu soube que você chorou Eu soube que você chorou Volta Vem pros meus braços Volta Vem pros meus braços Volta Vem pros meus braços Vem pros meus braços Você é minha paixão 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 Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços Como a nuvem vagando no espaço estou te procurando Igual uma jangada que sai pelo mar velejando Também saio a tua procura todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Igual a estrela reluz lá no céu estou te esperando Como a nuvem vagando no espaço estou te procurando Igual uma jangada que sai pelo mar velejando Também saio a tua procura todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Só pra você voltar Vou, vou Peço a Deus cada dia que passa Que você vai me dar Peço a Deus cada dia que passa Que você vai me dar Peço a Deus cada dia que passa E aí que sai pelo mar velejando Peço a Deus cada dia que passa Se você vai me dar Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me beijou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedir tanta adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o ar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito carrossel Ah! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me beijou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedir tanta adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o ar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Uou, uou, uou E gira na minha cabeça, feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Uou, uou E gira na minha cabeça, feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Uou, uou, uou E gira na minha cabeça, feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Amor Fica comigo Só mais uma noite precisamos conversar Amor Amor Sou seu abrigo Não tem perigo Você pode confiar Sei que você sabe que eu te amo Mas não quer perder a razão Você já sabe que é só seu meu coração Se você já sabe, então diga opinião Oh, yeah Amor Amor Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite precisamos conversar Amor Amor Sou seu abrigo Não tem perigo Você pode confiar Sei que você sabe que eu te amo Mas não quer perder a razão Você já sabe que é só seu meu coração Se você já sabe, então diga opinião Você já sabe que é só seu meu coração Se você já sabe, então diga opinião Você já sabe que é só seu meu coração Amor 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 Volte por favor Meu bem Eu estou Com a saudade de você Há tanto tempo Sem te ver Estou sofrendo Volte querida Depressa Preciso te ver Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Sem te ver Estou sofrendo Volte querida Depressa Preciso de você Você se foi Sem me dizer adeus E eu fiquei E eu fiquei Sempre estranho A pensar O que fazer Sem você Estou sofrendo Volte querida Depressa Preciso te ver O que fazer Sem você Estou sofrendo Volte querida Depressa Preciso de você Depressa Música Eu canto forró, lambada, ré de baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é empada, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou cortar pra quebrar Estou que corta toda a brava de baguíta Me dê a sua mão Princesa, vem pensar Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Uou, uou, tô doidão Estou que estou no meio do salão Uou, uou, tô doidão Estou que estou no meio do salão Música Eu canto forró, lambada, ré de baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é empada, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou cortar pra quebrar Estou que corta toda a brava de baguíta E ter a sua mão Princesa, vem pensar Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar E ter a sua mão Música Tô que estou no meio do salão Música Tô que estou no meio do salão Música 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 Vou dar um beijo na boca Com sabor de hortelã Se enroscar no meu corpo E deixa a marca do batom Me joga e me sacou Onde faz o que você quiser Que ainda é pouco querer Vem acordar, nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Me dá um beijo na boca Com sabor de hortelã Se enroscar no meu corpo E deixa a marca do batom Me joga e me sacou Onde faz o que você quiser E ainda é pouco querer Vem acordar, nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar 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 D232 E viver pra te amar E viver pra te amar Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Eu quero, eu quero todo o seu calor Tô apaixonado quando velho estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Eu quero, eu quero todo o teu calor Tô apaixonado quando velho estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Eu quero, eu quero todo o seu calor Tô apaixonado quando velho estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Eu quero, eu quero todo o teu calor Louco apaixonado, como férias estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vieram me contar que você nunca me esqueceu E que às vezes chora pensando que me perdeu Confesso que também não consegui te esquecer Tem sido tão difícil minha vida sem você É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar Vieram me contar que você nunca me esqueceu E que às vezes chora pensando que me perdeu Confesso que também não consegui te esquecer Tem sido tão difícil minha vida sem você É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar Vieram me contar que você nunca me esqueceu E que às vezes chora pensando que me perdeu Confesso que também não consegui te esquecer Tem sido tão difícil minha vida sem você É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te buscar É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te buscar Vieram me contar que você nunca me esqueceu E que às vezes chora pensando que me perdeu Confesso que também não consegui te esquecer Tem sido tão difícil minha vida sem você É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar É bem melhor a gente voltar Arrume suas coisas, meu bem, eu vou te levar Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas Mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas Mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar